Olá meus amigos tudo bem com vocês temos vindo a mais um vídeo aqui terceiro vídeo ou quarto não sei segundo dia tô não fiz vindo quatro horas aqui em Portugal né mas não fiz vindo quatro horas tô aqui em busca dos documentos e também procurar também conhecer um pouco que dá para conhecer melhor estou em Lisboa concretamente em Alcochete esse prédio de aqui e aqui atrás aqui tem tem a praia tipo bem pertinho de casa de vez em quando me esparecer ambiente mas vamos lá conhecendo meu quarto vou virar a câmera aqui para vocês e para vocês verem depois de pegar aquela água salgada a catarina falou a mesma coisa quando quando está frio e chovendo ela não recolhe ela se deixa assim só quando está sol assim ela recolhe cara nunca vou me acostumar com esse foda-se tem aqueles barquinhos pequenos aí no outro lado é Lisboa pode ser sim sim daquele lado lá é Lisboa é Lisboa a gente veio com essa ponta aqui ontem 25 25 de abril 25 de abril ponto baixo da gama é esta aquela fundo vai 25 de abril e a gente vê aqui é uma coisa famosa de Portugal sim dom Luís também é famosa no porto é a pausa assim dom Luís sim 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 dom Luís também é famosa mas a ponte mas a ponte a ponte onde houve muitas mortes é esta aqui tem aquele avó que Parliament chegando lá olha a carta de Bretнов SAL tem aquele em virgem depoisades tem aquele está passando ou o outro espira dessa avó Micka é militares militares Aquele lá no fundo, não sei se dá para ver, não sei se dá para ver, não dá para ver direito aqui na câmera, mas dá para ver, está aqui, puxa mais, puxa mais, puxa mais, puxa mais, puxa, vai ver bem, tem dois, é a hélice, este é a hélice a hélice, por exemplo mesmo, é três meses depois, tempo depois, tem dois meses depois, tem outro andar de uma carreira, este está dentro de avó, está antes então este значит почему? Russia parece se está fui para três anos atrás, graças no treino e depois parece ser esse trem da Hércules, esse daqui está treinado os wilhotos, redação não está para ter um ginásio na praia, É, dá para fazer pernas, postas. Aqui está batanginagem por aí fora. Por fora. Aqui é mais esteira, não é? Sim, esteira. É mais esteira. Inquisito. Teixeira de ver. O que? Vai dar. Feita. Já é. Uh! Esse ferro quente. Ferro quente, João. Ferro quente. A raza diz que é quente, caralho. Está aí. O TJ está aí. Para não fazer para. Tchim! Está um filho do caralho, irmão. Olha. Tchim! Olha. Olha. Olha o gás a reclamar, é? Está gemido, caralho. Mas está gemido, caralho do gás. Está gemido, caralho do gás. Está gemido, caralho. Está gemido, caralho. Tchim! Vou acender a perna. Força, caralho. Vai. Bora, 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 bora. Motivação. Bora, caralho. Bora. Esse gás é preguiçoso. Senta lá aí. Tipo, senta. Não. Assim mesmo. É isso mesmo. Depois, bota os pés aí mesmo. As pés? Não, não, não. Ao contrário. Assim. Tipo, não. Assim. Aqui. Isso mesmo. Agora vai. Empura para trás. Vai, empura. Empura, vai. Empura, vai. Isso. Vai, empura. Isso. É isso mesmo, cara. Fazer pernas, fô. É isso mesmo. Eu prefiro com peso. Ah, esse é mais leve. Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Mais cansa. Aham. Ah, esse é legal. Se você não tiver, não tiver dinheiro para pagar um ginásio. Não é preciso. É só usar aqui. 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 É bem gigante. No verão é que deve encher. Quando é no verão está cheio de gajos aí. Aqui. Que graça. É aqui onde o Francisco vem aparecer a garotada. Uh. Ah, não. Muito top. Ah, não. Estão fios daqui. Estão fios daqui. Estão fios daqui. Estão fios. Eu que segurei e minha mão ficou pálida. Você já viu? Meu rabo está fio daqui. Segurei o ferro lá. Estou chupando uma jogueta. É bem gigante. É bem gigante. Bem isso ai. Este... Funciona do mesmo jeito que aquilo. Com a perna sim. Ah. Tem a ver com as mãos ou com as mãos? É assim mesmo. Com as mãos sim. Mas também é rato. É muito alto também. É muito alto para mim. É muito alto, cara. Isso não é só costas. Bora. Ela vai divertir. Aquele é melhor. Esse aqui é um roxinho. Bora, cara. Por que costas fazeias com aquele? Com quatro. Aquele de ferro, né? Aquele peso. É para te sentar também. É para os músculos. Posso vir aqui? Não, não. Isso. É bom, né? Bem gostoso. É para os músculos. Faz conexão. Quando eu subo ganha. Dura o barco. Até, Fredro. Não fazia, né? Não fazia, não. Não fazia. Só com meus joelhos. Não dá. Ah, pois eu não dá. Isso seria assim. Aqui é um moinho. Antigamente, isto aqui era um moinho. Moinho. Agora aqui, gira-se, pode ir para aqui também, tipo, tu pegas aí e depois giras o corpo, agora tem que pegar aí, agora é isso mesmo, para as costas, agora vai nisso aí, esse também é para, esse é para lançar do mal para o outro, porra, isso é engraçado, tem o cuzão aí, isso nem parece de nada, parece um brinquedo, vamos embora, uns dias, brincando daquela ali, virou o profissional da dança, já veio outro, outro avião, é o mesmo, é o mesmo, acho que só girou assim, o outro, 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 é ali onde está aqueles torres, aqueles torres, os torres, o penhão de seu autocarro, sim, naquelas duas lá, é essas, naquelas duas, naquelas duas, dois vídeos estão gravados ali, caraca, é diferente, nos dois vídeos no insta, parece que você está em um pátio gigante, mas também é grande, né, o pátio todo, quando ele grava vídeo aqui, é grande, é o C-130 Hércules, de certeza, é, no verão tu é mais famoso, né, podem me seguir aí, vou deixar o insta, não vai você cair aí, eu fazer isso, vou ficar uma semana, um mês inteiro, eu morro de cama essa é Lipton, é uma marca cerveja? aqui, o que? Lipton senão é aquela merda de chá de chá? ah, aquele chá que não tomou ontem chá gelado aqui é uma merda aqui é picolé é um tipo restaurante Lipton é um tipo um bar traz cortejo essas coisas é um lugar bem bacana pra lhe ir um dia sei lá sentares aí Alcuchete aí é o que é disso o que é? de fidalguinhos ali é tipo é uma de creche em baixo creche? é aí que eu entrebrei a Catarina? não, não, não é é um lugarzinho top tipo aqui é um bar é como se fosse uma lanchonete um barzinho perto da praia aí tem um parque de diversão pra skate só brinca de skate vai pra aí aham aqui é um trem de skate pode trem de skate pode aqui, aqui eu já caí várias vezes ali com o skate eu caí na cozinha da Tejanete lá em Guarangosa com o skate nunca mais estou aqui eu também eu caí aqui então meu avizinho estava me arrumando a cozinha e tal então encontramos um skate aí eu fui brincar com ele eu caí nunca mais quis mexer e depois cair no duro sim é pra caramba o Júlio já andou aí brincando também aqui aqui eu conheci eu eu conheci alguns alguns amigos aí ainda eu converso com eles né uma vez a outra mas já não não é tanto assim é você também está toda hora no trabalho ah pode torna-se meio difícil é o que o outro patrão estava a dizer no início é sempre maneiro é bom turistar conhecer em princípio é tão gostoso aham para passear ver as coisas mas também no restaurante fazer aquilo aham quando você começa a trabalhar quando você começa a trabalhar você começa a ver o teu corpo indo assim ladeira abaixo mano olha só veco urban designer ginásio ar livre parque fitness 2 praia do moinhos em caso de acidente contact 112 112 é tipo o número de emergência de saúde aquele cachorro com a agulha 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 normal mais um dia normal na estrada isso é diferente é difícil encontrar alguém tipo você passa meio que passeando com os cachorros achas vira latas aqueles cachorros estão na rua quando passam pior que o pessoal lá tipo gosta muito de cães mas normalmente são cães de graça pois é sim quando são cães de graça o pessoal tem mais cuidado com tudo eles trancam muito muito mais em casa mesmo não saem de casa então eles ao final de semana no noite pegam para passear só para dar aquela cagadinha o cachorro o cachorro o cachorro da catarina é velho eu nem consigo é é é tu vai tu vai ver o cachorro dele é velho acho acho que a agulha deve ter uns 20 anos acho eu 20 anos é pequeno pô é tá quase com a minha idade é é é ou menos não é é por aí é de 16 a 20 anos é o cão da catarina é aquele já é cão não é cachorro aquele não aquele já é cachorro aquele já é velhote veja é eu tinha um o meu amigo Hugo tinha um um blue dog se não doer pô ele estava saudável tudo mais do nada morreu o cara ele ficou triste de um jeito né é eu imagino depois uma coisa que eu percebi aqui tipo em qualquer lugar tipo não faz nem 10, 20 metros já tens sinalização tem muita sinalização tem muitos sinais muita mesmo muita muita faz a ver olha só um dos lugares melhores que tu podes querer morrar é aqui aqui é tipo o auge é hotel sim praia do sal mas praticamente está tudo comprado sabes quanto custa um apartamento aqui 400 mil a 500 mil a 600 mil euros estou te dizer tipo há mais ou menos 5 anos atrás aqui em portugal o arrendamento era bem barato só que do nada fez isso mas também assim depende dos lugares depende dos lugares pelo menos nos grandes centros está era assim pelo menos os sítios que tem transporte público 24h 24h tudo canto tem 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 algumas tipo aldeias e tudo mais não tem uma aldeia que passa em 2h por hoje é isso é meio difícil mas aqui no centro no centro é muito caro algumas ferguesias aqui é um cheiro de arrendamento é muito caro ah eu vi por exemplo aquele quarto que você me mandou lá tá 350 350 né 300 para uma pessoa 450 para duas bem bonito é aqui nisto não vocês estão num bairro muito muito mesmo muito óbvio também tem uma segurança tranquilidade Fredro estás bem não eu posso eu posso aqui aqui está mais armado top mas parece que o avião está em treinamento sim sim está vai ver todos os dias apartamento aqui custa a indena de 60 a 400 euros 1.000 euros 400 euros? compra 400 a 600 mil euros 400 a 600 mil euros olha aqui mas bem que está meio que é tipo estorrei sou o Cristiano Ronaldo hã? 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 não é não é para qualquer um que sonhem encontraram aí mas também tem acesso a tudo praia estás a ver? hã? escolas perto vai ver também tem vista para a praia vai ver na parte de frente como é bonito é que ele está usando toda a ver é meu patrão é meu patrão é meu patrão meu patrão está lá está ali meu patrão está ali o patrão está ali é que o patrão está ali depois tem muito fluxo esse aeroporto tem muito fluxo de voo eu acho que no verão tem mais fluxo de voo no verão aqui está completamente cheio sim sim no verão tem mais fluxo de voo porque quase todos todos os europeus vêm para aqui para curtir o verão português sim quase muito o algarve deve encher muito o algarve é que todo o canto aqui enche muito aqui mesmo aqui também enche tanto que fogo no Lisboa também está sempre cheio o restaurante está sempre cheio só não, não, não é não é cardíaco ah, tem que tirar os repórteres ah sim mas 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 eu na verdade eu queria levar hoje para ir hoje para ir a patra mas vamos para ir a patra não um tempo ainda vou levar lá a pé vamos caminhar a pé para fazer uns voos uns vídeos nossa esse condomínio é coisa de de outro nível isso é o condomínio aqui é coisa de outro nível aqui é a piscina aqui é muito briga mas muito briga é chique você entrou? não nunca entrou como... para entrar no espaço é só entrar aí para cacar piscina Pagas um valor e vai... Vais curtir a piscina É Setúbal ou Santarém Tem aquela... é torre do quê? Uma parte bem famosinha Esse é torre de Belém? Não, não é Estou esquecendo Um lugarzinho assim Tem uma coisinha assim em cima É melhor isso se tiver Se fores rico, ultra rico Podes comprar isso Podes comprar talvez Um milhão de euros Um milhão de euros É património, não é? Uma coisa que os europeus fazem é... Isto era moinho de fazer farinha Isto tinha moinho e uma vela Era até porque eles moiam a farinha de milho Era aqui Isto tinha uma vela e depois lá dentro tem uma moca Uma pedra Agora compre lá uma merda Está aí algo que nós aprendemos Os africanos é farinha de milho Comprar agora uma ruína dessas vai ser contada Um milhão de euros Ronaldo pode comprar agora Ah não, Ronaldo... Eu nasci numa vila que se chama Sintra Sintra? Eu hoje em dia não tenho dinheiro para morar na minha casa E a Sintra? Eu não tenho mola Qualquer casa lá Aquelas casas velhas é uma fortuna Mas tipo a casa lá, eu não sei Nem se eu cresceu Uma aldeia ali no meio de uma serra A serra está aí A vista está ali daquele lado Com os dinocos Subir a minha Minha terra está daquele lado É uma serra que sai daquele lado Sintra Eu não posso por ela Não tenho dinheiro Tá caro Agora Nossa mano Vista impecável Eu acho que aqui é o auge É o auge É o auge É o auge 400 mil Um milhão Um milhão Património? Agora eu sei morar ali É o que fui morar não É que normalmente eles nunca vão destruir isso aqui Mas podem destruir o que? Aquilo lá Nem deixam Aqui não destrói Por isso que eu digo Tem uma coisa que você vê Por fora Podes aumentar a estética Mas não podes partir isso Sim Por fora eles nunca Por fora eles deixam como está Não podes fazer Podes fazer Por fora podes deixar aliás Tem que deixar como está Mas por dentro Tu podes o que? Deixar tudo tecnológico Mais assim Então é a continuação da praia Você passaste por cima daquela ponte lá onde? Sim Foi assim Viemos de lá Daquilo do rio Da praia Da praia Para este lado aqui São 16 km Exato Tem que fazer A ponte Tem quantos km? Hã? A ponte Tem quantos km? A ponte A ponte A ponte ao todo A travessia 16 km É tipo É tipo Chimão ou gondola? Tem outra Tem aquela Outra Tem uma Que é mais nova E outra Mais antiga Mas sabe onde? Onde morreu? Muita gente É isso aí Aham Basicamente Estava a me dizer Que aqui Esse lado aqui Tem uma fábrica de sal Uma indústria Para sal Tem uma galinha Tem uma galinha Tem uma galinha Água Vamos andar a nadar aí Galinha d'água? Sim É uma galinha Mas anda com meus patos na água Às vezes Eu acho que estão Daquele lado por lá Estão a ver algumas coisinhas Eu costumo ver as galinhas aqui E aqui Não estão Eu durante muito tempo Eu ia dizer que a galinha está lá Mas não é Durante muito tempo Eu saiba que era um pato Tem caniço também aqui Hum Eu saiba que era um pato Se é um gajo daqui Isso não é pato, é uma galinha É galinha Então vamos muito tempo Até ver a galinha fora da água Para eu ver que era uma galinha Não tem nada com os patos Aqui está mais quente Olha o chico O chico já está a encher aquela água Foi mijar Foi encher O chico está a encher o rio E aí mijão? Se você fizesse vlog E filmasse a tua cidade Eu teria conhecido há muito tempo Mas como você não fez Eu estou aqui vindo filmando a tua cidade Eu não sei Eu não queria Eu não queria Eu queria uma foto de catarismo e a ver Aqui Vem azul 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 Mas também é uma coisa que os europeus tem É não lavar sapato Não lavar e não limpar também Já vi Ah já vi Para perceber Aqui muitos não Não limpa É preguiça Eu não vou limpar Eu mano Deixar clean sheet Os meus tênis estão sempre limpos Tem que deixar os todos Porque eu não Eu não consigo Andar Eu não consigo O tio está usando de couro Eu não consigo usar um tênis sujo É tênis sujo também Planação de que? De cebola Cebola Ou batata Tem um sistema de irrigação E também tem um condomínio grande É o mesmo né? É o mesmo condomínio? É o mesmo condomínio? Mais caro isto Duas gerações A vida do século passado Sim E a vida da agora E a vida da agora Estamos aqui a viver E haver duas gerações completamente diferentes Diferente Também as casas Só compras um terreno aqui Dá 70 mil euros para cima Só vou comprar terreno só Só vou comprar terreno Aquela casa podre ali Vou te comprar 70 mil daquele É maluquice Aqui em Portugal tem mais lucros Aqui Em Gondola Tem construções assim Não destruíram nem nada Ah sim sim Em Gondola Tem construções assim Tem construções Tem muito Tem muito Também É É Eu sou Moçambique Tipo Não destruíram nem Ouro para guardar Tipo Ser patrimônio Cultural Assim Ali Tipo Em Gorongosa Na Gran Montanha De Cana Ali Se tivesse um cara com dinheiro Tipo Na parte da montanha Fazer ali Tipo Passar turístico Depois tem uma Tem uma cachoeira muito bonita também Tá ganhando muito dinheiro Tem uma cachoeira Não é moça aqui É Tudo diferente Aqui as plantas estão sempre bem regadas Bem cuidadas Bem tratadas Só que qual é a ironia da vida Hoje em dia É que os ricos Que compram essas casas Não moram aqui É Não moram Vem só o fim de semana É É É uma tragédia É uma merda Que não entra na cabeça de ninguém É Eles não estão aqui É 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 Não ter dinheiro É ter essa liberdade De poder fazer o que você quiser Não estar confinado em um lugar só Pois é A vantagem é essa Mas não tem Nem só de vantagem É É Só vejo vantagem Não vejo vantagem Não vejo vantagem A vantagem Estou nem aí Então aí o tio lenceu em Sintra Mas hoje em dia não consigo morar em Sintra Porque Sintra se tornou-se Uma das zonas mais caras de Portugal Ah Não é lecrim isso aqui? Lá também tem isso É Lá também tem isso É Lá também tem isso É aquela zona um bocado pra cima do Maputo É que chama aqui Uma zona também que já vi lá visitei Maputo? Não Sais do Maputo Passas Ficam uns Catemi 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 não Catemi não Não é para lá da Catemi para o outro lado, para o Norte É Para o Norte não é uma tola Tem uma zona de praia aí cheia de palácios do Perelho Ponta Dura Ou mesmo na praia Ponta Dura não é? Não é uma ponta Dura É o contrário Estou a dizer Porque o Norte vai para a Goromoza Quem sai do Maputo e vai em direção ao Goromoza Fica uns cento e tal quilômetros do lado direito É uma zona muito famosa É Mesma cena Os super ricos moram lá Também não moram lá? Não moram lá Vão lá Moberta Ambarados também é assim? Em Chimoio É uma praia muito famosa Tem casas muito Você vê casas grandes Só moro ao guarda Só Exatamente Casas para a guarda morar Exatamente Casas bem grandes Só moro ao guarda Exatamente Pois olha que ainda aqui é diferente Sabe? Tem flores Viste? Este é o Teatro Municipal Um luxo Tem uma casa Faz espetáculos aqui Aqui? Viver a borla A noite Ah Senta ali muito Tem espécies de teatro Música Assim vens ver a borla É grátis Grátis As pessoas daqui Rua da Flor do Sal Tem muitas ruas Tem muitos nomes Escolhados Aqui para mim Para mim Aham Esses apartamentos são Tão bem bons A boa é que tipo Tu consegue Dar uns passeios nesses condomínios Vamos ver como é que é Estás a ver? Ter essa liberdade Normalmente em Moçambique Tu não entras em condomínios Se não tiver amigos Aham Europeu Moçambicano Aqui estamos na rua também Aham Mas tipo Estás a ver? Tu estás na rua Mas tu sentes Parece que estás dentro Pois é Aparece assim Aham Moçambique Tu não tens acesso A condomínios Porque são muito fechados E tu não entras lá dentro Para tu entrares Precisa ter alguém Que te autorize Agora é que você chega Tão perto Tão perto Que tipo Fica tipo Está dentro Com certos Aqui É bonito É aconchegante É bonito É aconchegante É bonito Praia do Sol Praia do Sol Resort Aham Aí o que? Aquela placa Proibição de que? Pedestres Jogar futebol Campismo E campismo Ok Parque Parque E tem Tem aqueles também Aquele Aquele veículo ali Aham É Temer de chão Que é de Ligeiro Ligeiro Aquele aqui E é pequeno Sim, aqui é pequeno São ligeiros também É permitido Aham Mas é basicamente isso pessoal Conhecemos um bocado da zona de Alcoxete Ainda Tem a parte da vila Tem uma parte Que não vi A parte da vila A parte da vila Talvez eu faça uma parte de hoje Conhecendo Mas De antemão É só isso Se a gente for parte da vila Vamos gravar mais uma Uma das coisas Que ainda estou aqui E Vai dar para aproveitar E gravar Já que também O tio também está Fortalecendo na Com Com o carro E também aqui pertinho de casa A gente consegue sair Passear E conhecer Partiu Agora vou Para casa Vamos deixar o tio em casa Já que ele também É meio crescido E tudo mais E vamos em busca dos documentos E ver no que vai dar É isso aí pessoal Deixa o like Se inscreva assim Estamos juntos É nóis Até a próxima Tchau